A ASUS anunciou no Brasil dois novos notebooks da família VivoBook 15. Depois da vinheta eu te falo mais sobre eles. Os novos notebooks são o VivoBook 15 K513 e VivoBook 15 X513. Esses notebooks são direcionados para quem precisa de mobilidade e produtividade com alto desempenho. Ou seja, com um desses você pode trabalhar e estudar em qualquer lugar. Nesse momento em que o notebook virou não só ferramenta de entretenimento, mas também de estudo e trabalho remotos, os novos VivoBook 15 são uma excelente opção. O corpo dos dois notebooks são bastante parecidos. Esse que eu tenho aqui é o K513, mas o X513 é quase igual a ele, porém com o chassi de plástico em vez de metal como esse aqui. A principal diferença está nas configurações internas e eu já falo mais sobre isso. Ambos pesam apenas 1,7 kg, o que facilita o transporte na mochila. Eles possuem tela de 15,6 polegadas anti-reflexo. Essa tela é nano-ed, o que significa que tem bordas super finas ao redor dela. Ela tem também resolução Full HD, entregando alta qualidade de imagem. E como esse é um notebook pensado para produtividade, a tela tem uma tecnologia para cuidar da sua visão, entregando uma experiência mais confortável. Ela consegue fazer isso graças a baixa emissão de luz azul e entregando imagens sem cintilação. Assim você consegue ficar mais tempo concentrado nas suas tarefas. Os novos notebooks são equipados com um processador Intel Core i7 da 11ª geração e uma placa de vídeo GeForce MX330 da NVIDIA. Essa placa tem 2 GB de memória de vídeo dedicada. Vamos agora às especificações que diferem um VivoBook do outro, que é o conjunto de memória RAM e armazenamento. O VivoBook 15 K513 traz o conjunto de 16 GB de memória RAM e 512 GB de armazenamento em SSD. É uma versão única. Já o VivoBook 15 X513 tem 4 versões, todas com 8 GB de memória RAM. O que muda aqui é o armazenamento. Nós temos uma versão com armazenamento duplo, sendo 256 GB de SSD e 1 TB em HD e outras versões com 512 GB, 256 GB e ainda uma outra versão que também tem 256 GB, porém com o sistema operacional Endless OS, ao invés do Windows 10 ROM tradicional que equipa os outros modelos. Todos com armazenamento em SSD, vale frisar. Um diferencial desses notebooks é uma tecnologia para aumentar o desempenho quando você precisar daquela performance extra. Essa tecnologia é a AIPT, que traduzindo do inglês significa Tecnologia de Desempenho Inteligente da ASUS. Com ela você escolhe se quer aumentar em até 40% a performance do processador, se quer aumentar a duração da bateria para poder executar todas as tarefas do dia sem se preocupar, ou se quer um meio termo com performance e duração de bateria equilibrados. A bateria dos novos VivoBook 15 é de 42 Wh. O teclado está no padrão brasileiro ABNT2, é retroiluminado e destaca a tecla Enter com um contorno amarelo em volta. E não é porque esses notebooks são finos e leves que a ASUS tirou as conexões, não. Eles trazem tudo o que a gente precisa no dia a dia. Tem uma porta USB 3.2 tipo A, uma USB 3.2 tipo C, duas portas USB 2.0, uma saída HDMI, conector de áudio e leitor de cartão microSD. Na parte de conexões sem fio, esses notebooks aqui trazem Wi-Fi 5 e Bluetooth 5.0. Você encontra os novos VivoBook 15 na loja ASUS. O X513 está sendo vendido por a partir de R$ 6.599 a vista e o K513 por R$ 8.099 a vista. Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. Como nós já temos o K513 aqui, eu vou preparar um vídeo completo sobre ele para ir mais a fundo em tudo o que ele traz. Já se inscreva no nosso canal para não perder. Um abraço e até a próxima.